Vamos lá Rodrigo, esse aqui é o nosso aquecimento Passe, preciso, gira como se estivesse num jogo Pra esquerda ou pra direita, pensa como se estivesse dentro de um jogo Faz a finta de corpo, gira Condução em zigue-zague, volta pra ir Passe com outro pé, o passe não precisa ser daí, já pode ser no caminho, tá? Dá uma roladinha pra frente e faz o passe Beleza? E aí vai alternando, direita e esquerda Vai lá, pode começar Isso, vamos Opa, dá pra não escapar, mantém a bola perto de você, vai Isso é só nosso aquecimento, começar a movimentar pro trabalho O domínio, você aqui, tem que fingir que vai pra um lado e girar pro outro No jogo você vai enganar o marcador que tá vindo Finge que vai pra um lado e sai pro outro E na condução de bola, bem curtinho, bem curtinho, tá? Bem perto, seu corpo se mantém pra lá Eu poderia fazer sem tocar na bola a segunda vez Mas pra manter uma velocidade legal Um, dois, um, dois, um, dois, curtinho Beleza? Vai lá Vamos, curtinho Curtinho, perto Isso, foi Curtinho Foi Isso, olha o giro Vamos Isso Curtinho Boa Fechou, fechou, tá bom Tchau 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 Tchau